Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu. Gente, o vídeo hoje é de desafio. Quem me convidou foi a Rose do canal Bendita Planta. Gente, ela convidou a mim e a outras pessoas para esse desafio que era plantar em um lugar diferente. Gente, aí na hora eu pensei, meu Deus, eu aqui em apartamento, mas olha gente, ela me tratou com um carinho tão grande no desafio, no convite, que eu vou inclusive deixar o link do canal dela, mas eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês irem lá e assistirem o canal dela, porque, gente, ela tem plantas belíssimas e, gente, plantas para todos os gostos. Então, continuando, gente, ela me convidou para fazer um replante em um lugar diferente e eu até deixei um comentário no vídeo dela que eu fiquei muito feliz, que ela... Bom, enfim, e que eu não saberia quando eu iria cumprir esse desafio, mas que eu iria, porque o jeito que ela me convidou eu fiquei muito emocionada. Então, gente, eu não tirei isso da minha cabeça. Eu falei, meu Deus, ela me convidou com tanto carinho e eu adoro o canal dela. Gente, era o antigo Dona Flor, quem não sabe e procura o canal e não encontra a mais é esse, bendita planta agora. Vocês estão lembrados dessa ricochilis que eu comprei? Ela e ela veio cheia de doença? Eu perdi, tive que cortar duas folhas, porque vi uma doença, gente, não sei até hoje o que que é. Veio com umas bolhas, que aí você tocava e saiu um líquido do escroto amarelo. Ela ficou meio desidratada nessas duas primeiras folhas também, ó. Ela... Mas aqui, ó, gente, comigo, ó, olha que belezinha. Já saiu. Esse risquinho aqui, ó, que vocês estão vendo, é o formato da folha da ricochilis, tá, gente? Todas elas têm esse aqui. Bom, enfim, essa saiu comigo, tá perfeita. Raízes novas saíram comigo, porque inclusive ela veio sem raízes. Veio, veio, não sem raízes, mas veio com raízes assim, sem ponteira. Veio um horror, gente, um horror. Aí eu tava pensando, gente, e me lembrei que eu tinha feito replante nesse lugar diferente, que é uma cestinha. Aí eu falei, meu Deus, tá vendo como as coisas acontecem? Eu lembrei, eu falei, ai, eu vou poder fazer esse vídeo do convite da bendita planta da Rose, hein? E aproveitar e mostrar a atualização pra vocês. Então, Rose, olha, tô cumprindo o desafio com o maior carinho do mundo. Ó, então, gente, ela aqui comigo, ó, saiu essa folha nova. Vocês estão vendo a diferença? Ela era meio amarelada ali dentro, ó. Veio meio assim e veio com aquela doença, massa, mas graças a Deus, ela recuperou. Gente, ó, saiu aqui, ó, ponteira nova. Ponteira nova aqui. Saiu, tá saindo uma pontinha nova também, ó. E olha aqui dentro, gente, que delícia. Deixa eu mostrar pra vocês, olha isso. Eu acabei de molhar, tá pingando. Ó. Carinho e cuidado é tudo, né, gente? Então, assim, eu acho que ela chegou de um jeito lamentável. Eu me aborreci muito por conta disso. Mas, valeu a pena, gente. Era um sonho que eu queria ter, essa reconcilia e, ó, do meu sonho, eu consegui cumprir o desafio. Então, é isso, gente. Eu vou deixar em aberto. Sintam-se à vontade pra fazer o desafio. Pode falar que foi a porta da Lu que... Convidou. E queria muito agradecer a Rose pelo convite carinhoso. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima.